E aí galera, beleza? A Dinah tá com vocês com mais um vídeo, mais uma vez aqui sem webcam. Por enquanto vai ficar assim, depois eu coloco aí, beleza? Bom, o negócio é o seguinte, depois da mansão do astro Neymar, o adulto Neymar, que eu postei no canal, se você não assistiu, assiste aí. Olha quem tá aqui, galera. Olha esse garoto, menino velocista, habilidoso. Eu acho que ele é mais força, é tipo o Cristiano Ronaldo, assim, um bom finalizador. Eu não vejo ele assim como o Messi que tem habilidade, o Neymar, de Braia, etc. O Ronaldinho Gaúcho, ele é aquele cara de explosão, de força, né? Aquele cara que se dedica 100%. É isso que eu acho do futebol do Mbappé. É um cara forte, é um cara rápido, é um cara que finaliza bem. Olha aí, nós estamos falando de esporte aqui, mas não acho que ele quer um gibrador, não. Um habilidoso, é um cara mais técnico. O negócio é o seguinte, galera. Como o Neymar veio para Los Santos, comprou sua mansão, o Mbappé que é parça, um menino, né? Esse aqui é menino, né, cara? O cara tem 18, 19 anos, já é campeão do mundo e joga muito, eu acho. Eu acho que deveria sair do PSG e pro... Eu queria que ele fosse pro Liverpool ou pro... É, muitos vão falar Barcelona ou Real Madrid, mas eu gosto do futebol inglês. Eu acho que cairia bem no estilo de jogar do Liverpool, que não é aquele mais toque de bola, é um futebol mais pra frente, né? É um futebol que os caras são bem objetivos. Não chega a ser reacionário, que os caras falam, como é que é? Reativo, mas eles são bem objetivos. Quem assiste o jogo do Liverpool sabe disso. E bora conhecer a mansão aqui do Mbappé. Olha aí, cara. Tá com vontade de mijar, mulher? Olha aí, ficou legal, né, mano? Essa esquinha aqui tá bem igual a do Neymar, só que a mochila tá... Tá vermelha. Bom, já tem um carro aqui esperando ele. E que é, né, é uma Ferrari, né, mano? Olha aí. Tá achando que porque ele é francês ia ter um Renault aqui? Um Clio? Não, mano. Tem uma Ferrari aqui esperando ele. Já foi deixado aqui. E bora lá, galera, conhecer. Liga aí o carro. Que isso, cara? Essa mão bucada aí. Bora, vamos lá. Vamos dar uma acelerada aqui pra vocês verem a Ferrari. Ó. Cuidado, hein, Mbappé. Pra bater uma Ferrari. Mano, eu queria dirigir uma Ferrari. Se você acelerar, deve dar um medo de dirigir um carro desse, cara. Nossa, velho. Deve ser complicado. Bom, bora lá, galera. Então, se você não viu a mansão aí do... Do adulto Ney, dá uma olhada aí. Os vídeos bem recente. E a gente vai trazer depois a do CR7 e do Messi, né, mano? Que são os... Os pica. Caras top. Tipo, como eu disse, a comparação entre... Estilo de jogo. O Messi é aquele cara habilidoso, genial. E eu acho que o Neymar também é habilidoso, genial. E... Finaliza bem também. E já o Mbappé e o Cristiano Ronaldo é aquele cara mais técnico, de força. Finalizador, rápido, preciso. É o que eu acho. Bora lá, bora lá. Ó, ó. Ferrarizona aqui, bolada, irmão. Ixi, cara. Ela sujou? Tá suja? Vamos conhecer a mansão do Mbappé. Ó, galera. Galera, estamos chegando aqui, ó. Olha só, mano. Ela fica fora, né, da... Da cidade. Esse portão aqui é elétrico? Olha aí, mano. Que loucura, cara. Olha essa entrada, meu amigo. Show, cara. Subindo de Ferrari ainda. Bom, como ela é nova, não tem ninguém. Só deve ter alguns carros ali, né? Que, obviamente, tem que ter, né? Olha essa paradisia aqui, mano. Estamos aqui na entrada da mansão Mbappé. Tô de bola. Vamos ver os carros. Vamos ver como que ela é. Será que tem piscinha? Vamos lá. Vamos entrar aqui na garagem. Caraca, olha esse jardim, mano. Nossa, moleque. Olha as máquinas. Se liga nas máquinas, parceiro. Isso aqui é uma Lamborghini. Tá frentezinha a McLaren. Temos dois Porsche. Um conversível. Essa é a Ferrari aqui. Tem uma motoca ali também, ó. Vamos ver essa motoca. Eu gosto de moto, mano. Eu gosto de moto, mas não compraria. Porque é muito visada e você cair também, maluco. Já sabe, né? Dá um ligo nos brinquedos do nosso Mbappé. E a garagem aqui, ó. Tem mais espaço pra carros aqui, ó. Tapete vermelho, mano. Caraca, o moleque é chavoso. Olha esse Porsche. Oversível. Olha só que coisa linda, mano. Tem aqui esse... Essa cor tá zoada, hein. Gostei, não. Vamos ver essa moto aqui. Que moto que é essa? Ducati, mano. É essa moto aqui, é... A Bat faz referência a Ducati. Não sei se vocês sabem. Ela faz referência a Ducati. Não sei se é esse modelo, mas ela... Caraca, a Ducati, mano. Que louco o escapamento ali atrás, ó. Gostou dos carros? Bom, então vamos mostrar o resto das coisas aqui. Olha essa piscina, mano. Linda. O Mbappé já é mais reservado. Ele não tem aquele monte de amigo que o Neymar tem, não. Ele leva pra todo quanto é lugar. Mas o Neymar vai vir aqui conhecer também. Caraca, moleque. Que coisa louca, véi. Aquilo ali. Nossa, mano. Tem um L ponto. Caramba, uma pista de avião, véi. Olha isso. A casa... Nossa. Travessou aí. Tem uma pista de avião, moleque. Na casa. Rapaz do céu. Olha isso, mano. Que casa linda, mano. Fala sério. Muito linda, mano. Piscina aqui, ó. Pista de avião, cara. Essa piscina é muito bonita. Parece a parte lá de Brasília, né? Essa parte de cima aí. Arquitetura. Passando na água aí. Vamos olhar o pé. Tá, agora a gente precisa subir, né? Tem como subir por aqui. Subir por aqui, ó. Elevadorzinho. Ô, louco, mano. E aí a gente sobe. Muito bem. Subimos. Vamos olhar aqui a parte de cima da casa. Tem um avião ali. Violão. Uma guitarra. Televisão. Essa parte de cima vem uma árvore dentro da casa. Mesa de sinuca. Ali a árvore de Natal. Pilhas de dinheiro. Porque os caras são ricos pra caceta. Caraca, ele curte fuzil. Olha esse fuzil ali. Olha só, velho. Ninguém sabia não, hein? Que ele curte umas guns. Bom, aqui é aquela parte de cima. Dá pra gente vir... Ih, caramba. Lavando dinheiro. Literalmente lavando dinheiro ali, velho. Aí se eu fosse muito rico, eu botaria, tipo, um bagulho desse na sala só pra zoar. Tá ligado? A máquina ali, ciclógica, sem água, né? Ó, temos aqui a academia, né? Treinar em casa. Jogadores estão fazendo isso. Ó, essa parte aqui. Ó, que visão linda. Eu achei essa aqui mais chique que a do Neymar, hein, mano? Que nem enjoado. A rampinha ali, ó. Acho que vai ali pra cima. Esse é a pista de... Um aeroporto, mano. Na casa. Ó o cofre. Isso é louco. Vou nem ficar mostrando isso aqui, senão os caras vão querer assaltar a minha casa, velho. A minha não. A do Mbappé. Vamos subir aqui a escada pra ver o que tem aqui em cima. Tá roscando aí. E uma cama. Olha só. Um quartinho aqui, uma cama. Parece que é uma casa bem reservada mesmo. O garoto e a sua namorada. Demais, mano. Olha essa visão. Que louco. É pra quem gosta mesmo de tranquilidade. Um local aqui sem poluição. Sem trânsito. Sem buzina. E sinceramente eu achei essa casa aqui, ó. Vou num jardim. E aí a gente finaliza o vídeo. Dá pra sair por aqui, será? Achei que dava pra sair por aqui. Tá fechado. Não saí pelo elevador mesmo. Bom, bom. Vamos olhar aqui o jardim. Tá. Nessa casa que dá pra bater a bolinha. Do Neymar tinha uma... Um lazer, né? Tinha uma quadra de basquete. Olha o jardim. Mano, casa show. Casa simplesmente sensacional aqui, ó. Dá pra jogar uma bola aqui, ó. Pra bater uma bolinha. Aí também já era, né? O jeito que os caras têm contrato com a Nike. É da Nike, né? O Mbappé, né? É da Nike. A Nike dá... Bagulho dos caras aqui a rodo. Galera, essa aqui é a mansão de Mbappé. Dá um ligo. Que linda. Bem linda mesmo, mano. Ó. Olha, tem um bagulho aqui em cima, cara. Verde. Show. Linda demais. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima a gente traz de outro jogador famoso aí. Beleza? Segue nas redes sociais. Obrigado por assistir. Fui.